Voltando para o vídeo, eu estou em Dunsville Park, é um distrito, é um bairro próximo a York, de Toronto, aqui é um lago, está tendo um festival ali do outro lado, ele se chama Velds, é bem popular por aqui, acontece uma vez por ano, no meio do ano inclusive, acontece esse festival, vamos, vamos para essa direção, vamos ver o festival como é que é, vamos lá, vamos pesquisar, o céu está incrível, olha o lago, os patos, não sei se é irerê, não sei, mas parece, vocês são gansos, não, cisnes, não sei, um garoto ali, descendo de bicicleta, umas cadeiras, ali é bem estragamável, vamos passar por aqui, aqui tem outro caminho, não sei para onde vai, e vamos entrar aqui, vamos ver a cidade mais perto, ó, próximo atacado por um mosquito, vou dar uma olhadinha, não sei se foi os aviões, né, que foi utilizado durante a guerra, eu acredito que seja, porque as datas, ou se foi de construção, né, eu vou dar uma lida aqui, eu já respondo para vocês. pelo visto, são aviões comerciais, de passeio, comercial, passeio, esse aqui de curto, esse como este, né, de curto, caminho curto, e esse aqui é o tal do mosquito, enfim, é mais para diversão e comércio. vamos dar uma olhada mais aqui agora, galera, olha que massa, e ali a bandeira do flag, canadiano flag, olha, olha, é lindo verão, é perto de aqui, é uma grande parte, chamada Veld, então, vamos chegar lá, eu vou mostrar para vocês.